São de número 12, categoria até 61 quilos Agora sim, da academia Old School, Córder Azul Convidamos o atleta para comparecer ao octógono Marcos Rodrigues E o seu adversário do corner vermelho da academia Templo da Luta Wesley Saraiva Muito bem senhoras e senhores, esta é uma luta que acontece na divisão até 61 quilos E nós convidamos a nossa ring girl, Raíssa Fernanda Que está anunciando o primeiro round deste combate Entre Marcos Rodrigues e Wesley Saraiva O árbitro central deste combate será Ramon Kawahara Olha o bandido Olha o bandido É isso aí O deputado do grupo de Coenha e o deputado do periquinho lá Olha a galera, porque eles estão ligando pelo sonho que existe em Sato Manha E o deputado, através do grupo do Rio de Janeiro Pronto! 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 ede إ restrained suas comunidades Um homem aqui é oalo final Você tem o pequeno da galera para participar conosco Inclusive eu tenho o�� te mandando news что бобб Ele dá dois para os vecinos E ele tem o O charopinho, e o sabiante do tubo no meio. . . . . . . . . O que você tem no seu PDF? O que é PDF? Você tem no seu PDF e eu saí daquele documento lá adoro, né? Aqui, olha, a TV mensalha com a TV media, é a TV media e a TV media. O que você tem no seu PDF? O que você tem no seu PDF? O que você tem no seu PDF? Ações de Barcos Rodrigues de Vocês acompanham o que você tem no seu documento? Alô! o é importante dizer que o plantão é permanente e os profissionais da real médicos especializados no acompanhamento de lutas de artes marciais e MMA já avaliam os lutadores de imediato muito obrigado a todo apoio médico realmente muito bem senhoras e senhores vamos para o resultado oficial desta que é a quinta luta amadora do Federação Fight Live edição de número 12 a 1 minuto e 10 segundos do primeiro round vitória portocaute de Marcos Rodrigues Federação Fight Live tem um oferecimento Fernando Magalhães Advocacia Especializada Decathlon BH Mercograf BH Out of Home Body Energy